O 10x1 é com o vereador Rodrigo Braga e é uma parceria com o Jornal Sete Dias. Rodrigo Braga é o mais jovem vereador da atual legislatura, eleito na sua primeira tentativa com 1.192 votos em uma campanha sem qualquer magnitude de grandeza. O professor de filosofia e seminarista mesmo admite que se sentiu uma zebra de início, mas que passada a euforia, hoje pensa estar no lugar certo para tentar colocar em prática as ideias que o motivaram a ofertar seu nome ao crivo da população. Sem receios de apresentar o que pensa, Rodrigo conta sua opinião sobre a igreja, o seu projeto que foi retirado por uma interpretação de conceitos, como é querer estar dentro de um plenário legislativo e qual o seu posicionamento sobre temas como saúde, educação e a questão da água. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Rodrigo, como foi ser o mais jovem vereador da atual legislatura? Mas, Junir, foi algo que para mim nem era problema, foi tranquilo para mim, não foi problema não. Fui muito bem recebido pela Câmara, pelos vereadores, conquistei o respeito deles e tive uma convivência amenda com todos. Você foi eleito com 1.192 votos na sua primeira eleição. Por que você acha que foi eleito logo de cara? Porque eu percebo que as pessoas precisavam, elas não precisavam de um estereótipo de político, de gravatinha, elas precisavam de alguém que fosse autêntico, verdadeiro, que fosse direto, inclusive, que não tivesse meios termos. E eu me identificava com esse perfil e as pessoas acreditaram em mim e me deram voto e me trouxeram até aqui. Você, além de ser o mais jovem, foi uma grande novidade, porque você foi o primeiro vereador assumidamente gay, você é negro e você não é rico. O que representa isso para a sociedade e para você pessoalmente? Eu penso que foi uma quebra de tabu para a sociedade setilagoana, inclusive, de mostrar para todos os jovens, para as pessoas da minoria que vieram de baixo, igual eu, independente de raça, cor, ideologia, que é possível, sim, fazermos uma política diferenciada, que é possível você vir e ocupar um cargo desse, representando a sua comunidade, representando o seu povo e as ideias que você acredita. Quando você entrou, você disse que era uma grande zebra na política. Ainda pensa dessa forma? Não, hoje eu não penso, não. Hoje eu penso que as pessoas têm consciência do seu voto e que votaram por querer realmente o diferente, por querer realmente um perfil diferenciado, alguém que tivesse um senso crítico mais aguçado e por isso me elegeram. Você foi professor de filosofia, ainda é professor de filosofia, da rede pública estadual. Qual é a sua opinião sobre educação? Esse é um assunto extremamente discutido, já virou até clichê de tanto que se fala na educação, mas a gente só vai conseguir mudar a educação, o nosso país, a essência do nosso país, quando mudarmos a educação. É preciso investir em segurança, é preciso investir em presídios, sim, mas se não investirmos em educação, vamos continuar construindo presídios. E investir na educação é valorizar o professor. Isso é algo que é indiscutível, Juninho. Você também foi seminarista. Sim. Qual é a sua opinião sobre o papel da igreja? A igreja, eu acho que de um tempo para cá, ela se ausenta muito das questões políticas. E isso muito me entristece, porque se você for pegar a história de Jesus, ele andou na contramão do sistema. Inclusive, ele foi morto por denunciar, por criticar, por ter andado na contramão de um sistema que oprimia os menos favorecidos. Então, a igreja precisa voltar ao trabalho social, precisa voltar para ajudar o cidadão nessa autocrítica. Você foi o primeiro vereador, assumidamente, LGBT. O que representa isso dentro da casa? Assumidamente, você falou tudo. Frisei. Isso, assumidamente. Dentro da casa, isso não... Depois eu até fiquei sabendo que alguns tinham muito medo de mim, etc. Mas fui muito bem recebido, sempre fui ouvido, sempre fui respeitado. Quem não me respeita é porque nunca respeitou ninguém mesmo, não é pelo fato de eu ser gay, eu acredito, né? Porque eu percebo que o mesmo comportamento tem comigo, tem com vários outros. É porque a pessoa é grossa, mal educada, etc. Não tem nada a ver com a minha sexualidade, não. Você acha que representou uma liberdade para aqueles que não tinham coragem de se assumir e ainda não se assumem? Seja nessa gestão ou em outras? Sim, e não. Porque eu acho que essa questão de liberdade vem da personalidade da pessoa, de se auto-assumir, de acreditar em você, independente dos seus adjetivos. Eu acredito em mim, independente de adjetivos, independente de estereótipos. Então, eu acho que é de cada um mesmo. Além de mais novo, é o vereador mais jovem. Ser o mais jovem ajuda ou atrapalha? Eu acho que não influencia. Desde que você consiga se posicionar, desde que você consiga fazer um trabalho bom, trabalhar corretamente, não influencia, não. Ser vereador, existe diferença do seu imaginário antes e a realidade do papel exercido? Eu já conhecia, na verdade, um pouco da estrutura da Câmara, porque eu fui assessor do vereador Milton Saraiva durante uns anos, nessa mesma casa, inclusive nesse mesmo gabinete. Então, eu conheci um pouco a estrutura. O que me decepciona, às vezes, no ser vereador, é, primeiramente, você não ter tanta autonomia quanto a população acredita que você tem, porque, na verdade, a gente vem de uma cultura assistencialista, de política, de compra de votos, etc. E a pessoa acha que você tem um poder que você não tem. Então, isso me decepciona muito. E outro fato que me decepciona é, dos políticos, às vezes, tratarem os cidadãos como bobos, como aquelas pessoas que não têm conhecimento, como aquelas pessoas que não conseguem ver além das aparências. Do que se trata o seu carro-chefe, o Projeto Superar? O Projeto Superar, ele vem antes da questão da política, né? Ele estava no papel. Três meses depois, foi o meu único compromisso de campanha, inclusive, foi o Projeto Superar. Com 30, 90 dias, três meses, após eleito, eu fundei o Projeto Superar. O Projeto Superar, hoje, já atendeu, no dia 26 de março, faz um ano, mas nós já atendemos mais de 1.500 pessoas, no geral, com mais de 30 cursos profissionalizantes. Esses cursos são dados por voluntários capacitados, pessoas que entenderam que é preciso que façam a parte deles também. E cedem duas horas semanais do seu tempo, para poder ajudar outras pessoas na sua formação. É gratuito? 100% gratuito. E hoje, ele está situado na Avenida Dr. João Batista, 975, no bairro Santo Antônio. Você disse, quando entrou, que faria um trabalho independente e sem uma bandeira. O que você quis dizer? Eu quis dizer que eu não fui eleito para poder servir um público específico, ou católico, ou gay, ou protestante, ou de negros, nada disso. Eu fui eleito pela população setilagoana e devo cuidar do interesse público de toda a sociedade setilagoana, não de um grupo específico. Eu acho que governantes não devem governar, nem legislar, por grupos específicos. Você demonstrou, no início, também, uma preocupação com os lavadores de carro da Lagoa Paulina. Fez alguma coisa a respeito? Sim, fizemos um projeto de lei que era de regulamentar a profissão deles. E, em contrapartida disso, eles cuidariam do jardim em torno da Lagoa Paulina. Inclusive, esse mesmo projeto de lei já tinha sido protocolado em moldes parecidos, salvo engane, pela vereadora Marli de Luquinha. E está dando sequência? Sim, já foi aprovado e está no executivo. Eleições de 2018. Qual é a sua definição em quanto apoio? Tem algum candidato? Eu apoio o Douglas Mello pelo trabalho que tem emprestado a Sete Lagos. Há inúmeras polêmicas e tal, mas eu acompanho o trabalho dele e percebo que ele faz um trabalho bom e gosto muito do trabalho dele. Então, minha única definição, por enquanto, é estadual. E tenho conversado muito com o João Elton, com o Durval Ângelo e gosto demais do Emílio. Ainda não definiu a federal? Não. Mas vai apoiar ou não sabe se vai? Vou apoiar, sim. Alguém? Sem dúvida nenhuma. Projeto 285, um projeto de lei que foi retirado de pauta de sua autoria, um dos mais polêmicos. Do que se tratava e por que saiu? O projeto de lei se tratava da Semana de Diversidade nas escolas municipais. E o pessoal confundiu, o pessoal não, houve uma polêmica com relação ao Diversidade e Sexualidade. Pessoas que não sabiam entender que diversidade não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com ser diferente. E começaram a falar que era ideologia de gênero em escola, o projeto não falava nada disso. Quem leu teve a oportunidade de entender isso. Inclusive, eu sou contra a educação sexual nas escolas para as crianças. Acho que isso é obrigação dos pais mesmo. Até porque, no caso de termos algum problema ou algum caso nesse aspecto, né, que as pessoas sentem preconceito, o problema realmente tem que ser da família e não dos professores. Vai voltar o projeto para a pauta? Sim, vai voltar para a pauta com outros tempos. Tiramos a palavra de diversidade, colocamos respeito. E eu até entendi os meus amigos vereadores quando eles falaram que eu queria tirar de pauta, porque pensavam no professor não entender a diferença entre diversidade e sexualidade. Porque o termo diversidade está ligado em todos os âmbitos dos movimentos LGBTs, etc. Mas o nosso objetivo realmente é o respeito, ele volta para a pauta buscando a Semana do Respeito nas escolas municipais. E deixando claro que nessa semana não poderemos sair dos textos e temas específicos que dizem ao Currículo Nacional de Bases. A questão do Uber em Sete Lagoas, como está? A questão do Uber agora é uma questão que é federal, né? Não tem o que se falar sobre o Uber. É uma questão federal onde o governo federal acabou de votar na semana passada uma lei que dá aos municípios autonomia para regulamentar o Uber de acordo com o que quiserem. Então cada município deve trabalhar de acordo com as suas vontades e normas. Seus projetos futuros? Trabalhar muito, muito. Esse ano nós temos o gabinete itinerante em cada bairro. Trabalhar em prol da população mesmo. A gente tem expandido, superar, né? Nós temos agora a probabilidade de levar. Ano passado tivemos uma turma de população sinensista. Acabou. Pronto. Vereador, muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores do Jornal Sete Dias. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Agora, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL